E aí, mentes pensantes! Vamos iniciar o TCC? Ou a IC? Para quem não viu o primeiro vídeo, o TCC é o trabalho de conclusão de curso e a IC é a iniciação científica, que em teoria acaba sendo a mesma coisa. Só que a iniciação científica você faz de uma forma voluntária, ou seja, é um TCC que você opta por fazer. O TCC não, normalmente ele está relacionado a uma disciplina obrigatória da faculdade. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o TCC não é aquele bicho de sete cabeças que a cultura popular brasileira de acadêmicos e aspirantes acadêmicos insistem em propagar. Então o que irei falar nesse vídeo é basicamente como você vai pensar em um tema para o seu TCC. Como a partir disso você vai montar o seu objetivo e o título do seu trabalho. Então bora lá! Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Nando Serra. Mas se você não me conhece é porque você não está inscrito no meu canal e estou cansado de comentar esses meus vídeos. Então não perca tempo não, se inscreve aí. Ajude o canal a crescer e a estar divulgando um pouco mais de conhecimento científico para a população. Quando eu entrei na graduação eu tinha muito medo do TCC. Porque eu vinha dessa cultura enraizada que o TCC é uma coisa ruim, que é uma coisa que vem para reprovar o estudante. Quando na verdade não é nada disso, se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu penso e o que realmente é o TCC, assista o meu vídeo anterior, o qual eu falo sobre TCC e iniciação científica. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Como que eu vou fazer o meu TCC? Para que o TCC não seja um tormento de conclusão de curso, o que acaba sendo para muitos aí, é importante que você, já no início da graduação, se planeje para fazer o TCC. E aí muitos professores vão me criticar. Ah, porque não tem como fazer o TCC no início, eu escutei muito isso. Porque o estudante ainda não conhece muitas disciplinas, às vezes ele vai se interessar por outra disciplina e pode mudar o tema do TCC. Ok, isso realmente acontece. No entanto, o estudante pode começar a se familiarizar com o TCC. O que eu quero dizer com isso? Começar a prestar atenção como que ele é elaborado, qual que é a formatação que se utiliza, o que tem formatações específicas. Muitas vezes está relacionada a uma norma já existente no país ou no meio científico. E muitas vezes é mesclada essa norma científica já existente com normas características da faculdade. Que é o que acontecia na faculdade que eu me graduei. Que eu utilizava a norma da BNT e algumas modificações específicas que a faculdade julgou ser melhor para a visualização do TCC. Então, só para exemplificar como que o estudante pode estar já se engajando com o TCC no início da faculdade, vou dar um exemplo meu. Como eu tinha muito medo do TCC, pelas coisas que eu já tinha ouvido falar de amigos que fizeram faculdade, inclusive do meu irmão, eu já entrei na faculdade com uma ideia já meio preparada para o assunto do TCC. Como eu praticava Kung Fu na época, eu sabia que eu queria falar sobre Kung Fu e eu tinha muito apreço pela área escolar. Então, eu sabia que eu queria falar sobre Kung Fu na escola. Então, todo o trabalho acadêmico que eu tinha que fazer sobre área escolar, ou sobre lutas, ou sobre algum tema livre, eu acabava direcionando para o Kung Fu na escola. E aí, com isso, eu fui guardando o material que eu poderia utilizar no meu TCC. Então, olha só, eu fui já meio que direcionando o que eu queria, mesmo os professores falando que era muito cedo, porque eu morri de medo do TCC, morria mesmo. Lógico, depois eu amadureci muito minha ideia sobre o TCC, mudei essa visão que eu tinha, e agora eu vou dar a dica para vocês como escolher o tema. Para que o TCC não seja um tormento de conclusão de curso, é de extrema importância que você primeiro escolha algo que você gosta. Exatamente. Não vai escolher um tema que você não curte. Por quê? Se não, ele vai ser um tormento mesmo. Imagina você ficar normalmente seis meses a um ano, ou mais, que nem no meu caso, eu fiquei três anos trabalhando aos pouquinhos ali o TCC, falando de um tema que você não curte, não gosta. Não vai ser legal. Então, a primeira coisa, escolha algo que você goste. E quando eu falo algo que você goste, eu estou falando justamente de uma disciplina que você curte, ou que você está ali namorando, ou que você ainda não teve, mas você está doido para ter na faculdade. Segundo, dentro dessa disciplina que você gosta, escolha um assunto que você goste. Porque nem sempre aquela disciplina vão ter vários assuntos que você goste. E terceiro, escolha um grupo que você goste de trabalhar. Então, vamos aos exemplos. Eu vou falar da educação física, que está na minha área, mas serve para qualquer um. Tá bom? Então, em relação ao primeiro item, algo que eu goste. Então, eu vou pensar em uma disciplina que eu gosto muito. Eu gosto de várias, mas eu vou falar uma aqui, que não está dentro da minha área de estudo, porque senão fica muito fácil. Aí, acaba sendo manjado. desenvolvimento motor. Então, já temos uma disciplina, o desenvolvimento motor. O segundo item, é um assunto que eu goste dentro dessa disciplina. Avaliação motora. E um terceiro item, seria o grupo que eu gosto de trabalhar. E aí, eu posso escolher crianças, por exemplo, de 4 a 5 anos. E nesse grupo, eu posso optar por homens, mulheres, ou ambos os sexos. Então, para ficar mais didático, vamos deixar ambos os sexos. E vamos para a próxima etapa, que é formular uma pergunta, utilizando esses três itens. X, já começou a complicar. Não, vocês vão ver que é bem facinho. Então, eu tenho lá, desenvolvimento motor, avaliação motora, e crianças de 4 a 5 anos, de ambos os sexos. Ok? Então, como que eu formulo uma pergunta, com esses três itens? E vocês vão ver que é bem simples. Veja só. Qual é o nível de atividade motora, de crianças entre 4 a 5 anos, de um determinado lugar? Por exemplo, de uma escola, ou das escolas municipais, ou de crianças que fazem atividade física, ou de crianças que praticam natação. E aí, tem um amplo campo que eu posso estar abordando. Viu como é fácil? Então, vamos manter um foco aqui. Qual que é, o nível de atividade motora, de crianças de 4 a 5 anos, que praticam futebol? Ok, então, já tem a minha pergunta de pesquisa, que é algo que você vai escutar muito do seu orientador. Qual que é a sua pergunta de pesquisa? Pergunta feita? Vamos para o próximo passo, que é o objetivo da pesquisa, o objetivo geral. O que você vai fazer? Simplesmente, vai colocar um verbo, infinitivo, que é aquele terminado em R, no início da pergunta. Então, eu tiro o pronome interrogativo e coloco o verbo no infinitivo. Então, se a pergunta é, qual que é o nível de atividade motora de crianças entre 4 a 5 anos que praticam futebol? O objetivo vai ser avaliar o nível de atividade motora de crianças de 4 a 5 anos que praticam futebol? Olha aí. Difícil? Vai me falar que isso aí é difícil? Mais fácil que isso? Senta no pudim, minha filha. Então, vamos para o próximo passo, que é fazer o título do trabalho. Esse é complicado, hein? Complicado nada, é muito mais fácil do que você imagina. Olha só, você tem o objetivo geral do trabalho, não tem? Quer avaliar nível de atividade motora de crianças de 4 a 5 anos que praticam futebol? Como que eu escrevo o título? O título tem que estar diretamente relacionado com o objetivo geral do teu trabalho. A primeira regra é para você não perder ponto no TCC. E não perder o foco também. Então, o que você faz? Tira o verbo no infinitivo. Exato, só tira o verbo. Aí você vai ter o seguinte título. Nível de atividade física de crianças de 4 a 5 anos praticantes de futebol. Acabou. Exatamente, Zé Fini! Zé Fini! E é nessa última dica que eu encerro o vídeo. Tem alguma dúvida? Não esqueça de deixar seus comentários, coloque aí o seu like caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Custa nada, vai, de graça, se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo. Um abraço.